Dias atrás vimos Alexandre de Moraes condenando os influencers, o YouTube, deveríamos assistir a imprensa tradicional, quem é líder da imprensa tradicional no jornalismo, a Globo News. E então, no momento de tragédia nacional, a Globo News me aparece com esse cara conseguindo politizar uma situação dessas. Não acredita? Fica aí, você vai ver. Meu nome é Marcos Serrano, se inscreva, dê um like e se você se interessa por política, quer saber mais de política em geral, já está disponível o meu livro Conhecimento Básico de Política, o link está na descrição. Hoje todo mundo acordou com aquela notícia trágica, todos se comoveram, o Brasil inteiro está em luto, não dá nem pra imaginar o que as famílias estão sentindo. E a Globo News apareceu toda séria, toda fofa, parecendo que ia fazer uma grande reportagem. A identidade ou foto de autores dos ataques jamais serão publicadas, assim como vídeos ou fotos das ações. Poxa, que bom, né? Você, olhando a reportagem dessa, você vê, não estão politizando nada, estão tratando com toda a seriedade que um assunto desse merece. É algo muito sério. Mas aí a Globo News resolveu chamar uma especialista. E olha o que essa moça disse. Ele atuou às vezes em missão, sabe? Tipo, missão, mesmo que seja a pessoa sozinha, ele acredita que está em uma missão. Que seja uma missão lutar contra o comunismo. Que seja uma missão lutar contra o comunismo. Que seja uma missão lutar contra o comunismo. Lutar contra o comunismo. Por que a senhora disse isso? Será que tem alguma coisa a ver? Ou você quis apenas dar uma sugestão? Que jornalismo é esse, Globo News? E finalmente apareceu Otávio Guedes. Aquele cara que só sabe falar da direita como extrema direita. Extrema direita. De uma forma totalmente pejorativa. Pois vamos ver o que o radical de extrema de esquerda, Otávio Guedes, falou na Globo News. É uma medida do governo federal que vai resolver esse problema. Isso é um problema de uma sociedade doente. De uma sociedade adoecida por anos de discurso de ódio. Adoecida por um discurso contra a escola. A escola é partido político. A escola, as universidades são antes de... Os professores não estão ensinando coisas decentes. O bom é homeschooling. Então a gente tem assim um caldo. Um caldo. Existe um caldo contra a escola dentro desse discurso de ódio. Que eu identifico a extrema direita que levou Bolsonaro ao poder. Como a grande propagadora desse discurso. O que é isso? É uma acusação? Globo News? Você permite isso? Você permite que esse cara fale pela empresa? E os órgãos competentes? Essa é uma acusação muito grave. Num assunto muito sério. Esse é o nível do jornalismo da Globo News. O Alexandre de Moraes. É essa imprensa tradicional que você quer que a gente assista? Em que um jornalista faz uso político de uma tragédia que comove o país inteiro? Pelo menos esse vídeo está viralizando nas redes sociais. Está todo mundo condenando. Já vi gente até da esquerda falando que não se pode fazer isso. Vamos ver se a Globo News, as autoridades, a classe política se movimenta contra um tipo de acusação de uso político de uma situação dessas. Qualquer novidade sobre esse caso, vou colocar aqui nos shorts do canal. Como uma política brasileira chegou nesse nível? Quer saber mais sobre a história da nossa política? Chegou o livro de conhecimentos básicos de política. A minha experiência de mais de 30 anos pesquisando sobre política, escrita de forma objetiva, sucinta, leve, por um preço bem em conta. Depois de ler isso aqui, nunca mais vai aparecer um esquerdista mandando você estudar. Quer dizer, até vai. Ele se acha um dono da verdade. Mas agora você vai ter argumentos de sobra para revidar as narrativas dele. Acesse o link aqui no YouTube mesmo, na descrição do vídeo. E garanta já o seu.